Um sistema computadorizado para medição e aferição do nível de água tratada, denominado telemetria, desenvolvido pelo profissional de informática de Poços, Rony Renar Vilela, foi implantado na Estação São Benedito. Esse sistema acaba com a forma de manobras, que até então era feita manualmente naquela estação. O sistema telemetria foi desenvolvido e implantado pelo ex-diretor do DMAI, Ricardo Afonso Junqueira. Os trabalhos foram realizados por uma empresa de Poços. Como funciona esse sistema? Através desse sistema, qualquer objeto pode ser controlado em qualquer ponto da cidade. Qualquer grandeza física, tensão, corrente, pode ser recebido e pode ser enviado qualquer sinal para você acionar o motor de uma bomba. E como surgiu a ideia de fazer esse sistema de telemetria? Já foi desenvolvido antes sistemas de telemetria para usinas hidrelétricas, para controle de nível de barragem, né? E essa é só uma ampliação da ideia. Você teria condições de demonstrar como funciona esse sistema? Pois não. Nessa tela a gente está enxergando, nessa tela a gente está enxergando uma estação remota, onde vocês podem ver aqui os motores, um desligado, um ligado. Através desses controles você pode acionar os motores. Desse lado registros, né? Válvulas, em qualquer ponto da cidade você pode, por controle deslizante, você pode mudar posições. Esse projeto foi implantado nessa primeira fase apenas aqui para o reservatório Aquários, a partir da Eta 1. O departamento de água tem 41 reservatórios na cidade, cerca de 20 estações de bombeamento. A ideia, na sequência, é implantar o sistema para 15 ou 16 reservatórios, os maiores, e depois, a longo prazo, estendê-lo até os 41 reservatórios existentes. Qual foi o custo desse sistema? Desse que foi implantado até o momento, 3 mil dólares. Na fase 2, que a gente está chamando para os 15 ou 16 reservatórios subsequentes, em torno de 50 mil dólares.